No Senai em Nova Friburgo, estado do Rio, Igor, Ana Carolina, Paloma e André são os responsáveis por tirar do papel uma antiga ideia de Cláudio. Empresário do setor de metal mecânica, ele queria reaproveitar o excedente da produção. As aparas ficarem expostas porque elas liberam um fluido, um óleo e esse óleo também pode, se ele tiver contato com o solo, ele pode contaminar o meio ambiente. E através dessa visita com a empresa, a gente teve as ideias de fazer a Compress, que é um compactador, que quando ele compacta esses cavacos, a gente já pode dar uma destinação para o óleo e com esse fluido compactado, ele tem um valor maior. O projeto da máquina foi desenvolvido durante o Desafio Senai de Projetos Integradores, uma proposta que mobilizou mais de 2.500 alunos de todo o país a criarem soluções que façam a diferença para a indústria. Esse é o famoso jogo do ganha-ganha, né? Acho que ganhou todos, todo mundo ganhou com isso. Em primeiro lugar, a gente conseguiu que a escola forme aquilo que a gente precisa. Então, houve uma aproximação muito grande da escola com as empresas e com isso permitiu que o próprio curso fosse alterado, que as modificações fossem feitas e que os alunos passassem a fazer a famosa prova ou desafio que eles encararam nesse projeto olhando uma realidade de empresa e não uma realidade abstrata.